Nós vamos agora para o giro da reportagem, começando com o repórter Newton Schiele, que tem informações para nós do governo do estado e das ações aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, Newton. Bom dia, Zamansky. A piscicultura tem sido uma das alternativas para aumentar a renda dos pequenos agricultores no Rio Grande do Sul. Henrique Bartels, engenheiro agrônomo da Ematera, o nosso entrevistado de hoje. Muito bom dia. Bom dia. Então, que ações o estado tem implementado para tentar aumentar esse tipo de negócio no estado? O estado hoje, a Ematera, 324 escritórios nossos, dos 494 que nós temos, trabalham com alguma atividade em piscicultura, orientando na construção dos viveiros, orientando na qualidade da água, orientando no manejo, na despesca, na despesca, desculpa. Então, são práticas comuns na reforma de viveiros dos agricultores. Uma assistência técnica gratuita, né? Ela é gratuita. Hoje nós trabalhamos com em torno de 6 mil piscicultores, né? Que tem um espelho d'água de em torno de 3 mil hectares, né? E com uma produtividade de em torno de 1.900 quilos por hectare por ano, né? A média do estado hoje é de 850 quilos por hectare por ano. E que tipo de peixe é produzido? No Rio Grande do Sul, nós produzimos 80% são carpas, né? 12% são tilápias e 4% jundiá e as demais o restante. Quer dizer que a maior produção é carpa, na verdade, é um tipo de peixe que é bem aceito no mercado consumidor. É, e os agricultores também se adaptaram bem ao sistema de produção, à tecnologia de produção das carpas, né? Ela também se adaptou ao estado do Rio Grande do Sul. A principal espécie são 4 carpas produzidas no Rio Grande do Sul. A capim, a húngara, a prateada e a cabeça grande. Mas a carpa capim representa 30% da nossa produção hoje. Depois a segunda é a carpa húngara, né? Como é que é a alimentação desses peixes e o tipo de cuidados que tem que se ter com esse tipo de viver? É, a alimentação dos peixes, a grande maioria dos agricultores, hoje nós temos 50 mil produtores de peixe no Rio Grande do Sul em 20 mil hectares de espelho d'água, né? E a nossa produção é 17 mil toneladas. Mas a alimentação dos peixes, na grande maioria, é com alimento produzido dentro do próprio viveiro, né? Por exemplo? É, são algas, né? São zooplâncton, fitoplâncton, que essa é a principal. Hoje 60% dos produtores ou mais são de forma extensiva, né? Eles colocam os alevinos e deixam os peixes se criarem com os próprios alimentos gerados dentro do próprio viveiro. E qual é o destino dessa produção? Hoje a grande comercialização são em feiras nos municípios e principalmente durante a Semana Santa, né? Este ano nós trabalhamos em 390 escritórios, né? Trabalharam durante a Semana Santa em 347 feiras, né? Que representou 800 e poucos dias com feira no Rio Grande do Sul. Uma comercialização de 3.200 toneladas, né? Foi superior à do ano passado, essa comercialização? Praticamente quase que a mesma do ano passado, né? Embora o ano passado o nosso levantamento foi de 418 escritórios e esse ano foi de 390, né? Então, certamente que foi igual ou superior à do ano passado. Agora, para o pequeno agricultor, qual é o ganho, assim, que ele tem na sua renda mensal com a produção de peixes? Se tem uma ideia, um percentual mais ou menos? A média dos nossos produtores hoje é de 0,4 hectares, né? Se nós colocarmos em torno de 850 quilos, dá mais ou menos 400 quilos de peixe. Seis ou sete reais, dá uns 2.400, 2.500 reais por ano. Porque eles são tudo piscicultores pequenos, né? 97% dos nossos criadores de peixe do Rio Grande do Sul tem menos do que 2 hectares de espelho d'água, né? Com uma média, então, de 0,4 hectares por produtor, né? A grande maioria se enquadra dentro da agricultura familiar. O ideal seria um espelho d'água grande, então? Não, nós até trabalhamos com espelhos d'água pequenos, né? Porque isso facilita o manejo dos piscicultores. Ele pode ter até uma área grande, mas dividido em vários viveiros, né? Que nós hoje estamos trabalhando em torno de mil metros quadrados cada um. Um viveiro de 20 metros de largura por 50 metros de comprimento. Então, se o agricultor quer ter uma área, um espelho d'água maior, ele aumenta o número de viveiros, né? A média no Rio Grande do Sul é em torno de 1,5 viveiros por produtor. Agora, que orientação o senhor daria àquele pequeno agricultor que gostaria de fazer este tipo de investimento na piscicultura? É, a primeira necessidade dele é a questão da água, né? Se ele tem água disponível e a qualidade desta água, né? E depois a construção do viveiro, né? Um viveiro retangular de preferência, com 20 metros de largura e 50 metros de comprimento. Até pode ser mais comprido, né? Mas não muito largo porque dificulta a despesca, né? Aí ele precisa de uma rede muito grande para fazer, para tirar esses peixes de dentro do viveiro, né? Perfeito. Então tá, este foi o engenheiro agrônomo da EMATER, Henrique Bartels, falando sobre a piscicultura aqui no Estado. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui no Espaço Público. Muito obrigado. E nós voltamos agora com o Zamasque. E aí E aí E aí E aí Obrigado.